Fala galera, beleza? Hoje o nosso passeio aqui em Extrema, vamos subir no Pico do Lopo Tem uma rampa de voo livre lá, vamos fazer umas imagens lá de cima, confere aí O caminho até o Pico é bem tranquilo, a estrada tem calçado em sua maior parte Então não precisa ser um veículo 4x4, nem com chuva, qualquer veículo sobe lá sem problemas O local é de livre acesso, temos até uma rampa de voo livre aqui para quem gosta de voar de Asa Delta, essas coisas E a vista é bem bonita E a vista é bem bonita E saindo de lá, como estava bem cedo, resolvemos aproveitar mais o dia e traçamos uma rota de Extrema até Joanópolis por terra E aí 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 Chegando no espaço Cachoeira dos Pretos Pagamos Paqui Pagamos 10 reais para entrar Resolvemos almoçar aqui no restaurante Selfies Eles servem comida por kg ou Self Service à vontade Os valores sãoreativos Depois do almoço fizemos uma caminhada na parte baixa Um lugar bastante estruturado, organizado As quedas d'água estavam bem cheias devido às chuvas Então a gente só caminhou por aqui mesmo Fizemos algumas imagens e já... Após caminhar um pouco por aqui A gente resolveu subir para a parte alta da cachoeira Como a gente nunca tinha ido Sempre ouvimos falar A parte alta Geralmente tem bastante passeios que se fecham aqui embaixo Para levar os turistas até lá em cima Porém a gente já sabia o caminho Puxamos o caminho no Wikiloc Então a gente subiu por conta própria 4x4 qualquer um sobe E no meio do caminho já avistamos um jipe de passeio Levando turistas até a parte alta E no meio do caminho já avistamos um jipe de passeio E no meio do caminho já avistamos um jipe de passeio E no meio do caminho já avistamos um jipe de passeio E no meio do caminho já avistamos um jipe de passeio Bom, e antes de ir embora, o que seria um passeio por essa região sem comprar um queijo, né? E é isso aí galera, esse foi o nosso passeio bate-volta de domingo, segue a gente, ativa o sininho, curta, comente, nos ajuda a crescer, valeu! Legenda por Sônia Ruberti